Música Apartamento 2 quartos, cozinha toda com armário, porta blindex separando a área de serviço, aquecedor, armário, tanque, janela fechando a varanda, com rede, balcão da pia, balcão na parede toda, sala para dois ambientes, sistema split, só instalar split, deck na TV, varanda, a vista da varanda, até para ver o jogo do glorioso Botafogo, dá para assistir os treinamentos, sol da manhã, a vista da sala, da varanda, são dois quartos, que é o banheiro social com box blindex, armário embaixo da pia, primeiro quarto com armário, porta com espelho, janela,